Olá, compradores do Mercado Livre, aqui é o Gustavo e eu vou mostrar pra vocês meu produto capa de silicone. Bom, aqui tá o iPhone, esse é o iPhone 2G, essa é a película preta e essa é a branca. Bom, a película é muito fácil de ser colocada, a película é essa, totalmente antiaderente, você não consegue empurrar o iPhone em superfície assim, isso é bom pra ele não cair. E ela protege o iPhone bastante, quando estão às quedas, o iPhone vem a cair, sem risco nenhum, mesmo que ele caia de frente, ele tem essa proteção. Essa película, ela serve tanto para o iPhone 2G quanto para o iPhone 3G, esse é o iPhone 2G. Bom, vem junto, grátis, essa película protetora, muito fácil de ser aplicada, uma película simples, inclusive meu iPhone já tem essa película, mas ela é impossível de vê-la, ela fica perfeita mesmo, não atrapalha nada no touch dele. Bom, eventuais dúvidas, eu estou à disposição. Valeu, obrigado.